Sabe aquelas pessoas que são como super heróis na vida real? Pois é, Esdras de apenas 17 anos se tornou o herói da vida de uma criança de apenas 6 anos. No dia 15 de dezembro, ele salvou essa criança de um afogamento. Pra quem não lembra desse caso, dois irmãos se afogaram no açude que tem em frente a casa de Esdras, no bairro Acácio Figueiredo. Um menino de 6 anos e uma menina de 10 anos. Ele viu quando tudo aconteceu e sem pensar duas vezes, entrou no açude pra tentar salvá-los. No dia foi uma experiência muito ruim pra mim, por conta de ver a pessoa morrer na minha frente. Mas o relato foi que no caso eu estava na frente da minha casa ali jogando bola. Aí eu vi aquele batimento na água, aquele batimento. Aí eu me aproximei pra ver, por conta que eu achei que era brincadeira de início. Mas quando eu me aproximei que eu olhei, realmente eu estava se afogando, porque eu estava abaixando e voltando. Abaixando e voltando. Aí eu corri. Quando eu corri, cadentei e consegui tirar o menino, coloquei ele na borda e retornei. Assim que eu retornei pra tirar a menina, não deu mais tempo, por conta que o local que ela estava era mais fundo. E ela abaixou na água, não estava mais conseguindo ter a visão dela. Ele conseguiu salvar o menino, mas infelizmente não deu tempo salvar a irmã da criança. Ela acabou morrendo afogada. Mas graças a Esdras, essa tragédia não foi maior. Quando eu vi aquela cena, eu pensei, ah velho, não vou fazer nada, ela está ali pedindo ajuda, os caras, crianças, né, nova, muito pequena ainda, pedindo ajuda, eu vou ficar só olhando. Não, aí eu fui no meu instinto mesmo e corri e fiz o que pude. Tudo isso com um detalhe. Esdras não sabe nadar. Isso preocupou a mãe dele quando viu o filho indo em direção ao açude. Esdras é assim, em tudo, Esdras tem uma atitude boa. Em tudo. Então eu não me surpreendi, assim, fiquei nervosa quando vi ele dentro daquele barreiro, né, e gritei forte pra ele não ir. Como mãe, pra ele não ir. Ele já tinha salvado o pequeno, né, e quando eu vi a água já aqui nele, gritei muito forte pra ele não ir. Então, assim, ele foi tudo. Mesmo sem saber nadar? Mesmo sem saber nadar, minha preocupação foi essa. Porque se ele soubesse, eu teria ficado mais tranquila, ele tinha mergulhado e, né, tinha feito algo mais, né, mas ele não sabe por, ele não saber nadar, a minha preocupação foi essa, de gritá-lo. É assim, né, toda vez que eu acordo, que realmente no tempo eu ainda tava indo pra escola, que eu me levantava logo cedo pra ir pra escola. No segundo dia, após o corrido, que eu olhei assim e vi aquele açude vazio, sem ninguém, passou todas aquelas imagens, sabe? Aquelas imagens do pessoal aqui, as imagens dele se debatendo de água e eu não pude ter feito nada, mas eu ainda consegui tirar o irmão dela. A atitude fala muito sobre o adolescente. A bondade, a generosidade e a empatia fazem parte do caráter de Esdras. Ele comenta diariamente, mamãe, eu fui bem visto no que fiz, mas não queria que tivesse acontecido isso, mãe. Ele só não esperava que fazendo o bem, o bem voltaria pra ele. A coordenadora pedagógica de uma escola de capacitação ficou sabendo da atitude de Esdras e ofereceu um curso completo de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar pra ele. Vi a reportagem de vocês e me chamou muita atenção esse fato trágico, mas que a gente acaba observando uma atitude heroica, né? Do rapaz que foi muito ágil e conseguiu salvar a vida do menor, do menor de seis anos. Me chamou muita atenção, por isso que entrei em contato pra tentarmos, né, favorecê-lo com o curso completo. E por qual motivo vocês estão oferecendo justamente essa bolsa, né, digamos assim, pra que ele possa aprimorar essa questão de salvamento, de primeiros socorros? O fato dele ter sido ágil, dele ter tido interesse, não ter tido, se prendido a protocolo, mesmo que talvez ele tivesse esse conhecimento empírico, mas ele tinha esse conhecimento, que ele falou na reportagem, eu mesmo sem saber nadar, eu fui lá e foi, e fez, e aconteceu, graças a Deus. Mas, claro, que a gente, isso nos chamou atenção, e a gente também, uma coisa que nos chama atenção é o fato de não termos tantos, principalmente na periferia, não termos tantas pessoas com essa visão, com essa atitude, que esse rapaz tão jovem, né, e ele tão empático, tão ágil, até mandou aquela mensagem pra mãe, dizendo que eu fiz de tudo, até o bombeiro chegar. E o bombeiro, quando chegou, ele confirmou pra gente que as manobras de reanimação iniciais estavam sendo realizadas por populares, Esdras estava lá, né, entre os populares, porque tem que revezar, e isso foi o que nos chamou atenção e nos motivou. De imediato, a gente favorecer, não, esse rapaz, ele precisa de, ele, eu creio que ele vai ser um, já é socorrista, mas ele precisa se profissionalizar mais, né, e quem sabe ingressar aí na área e até dar plantão comigo, quem sabe. Nossa equipe de reportagem levou a novidade pra Esdras. Olá, Esdras. Eu sou a Anny, enfermeira. Estou aqui pra, primeiramente, parabenizar você pela atitude tão heróica, né, na ocorrência triste, trágica que ocorreu, que aconteceu com aquelas crianças, e isso nos comoveu, e a gente tá aqui pra lhe oferecer, pra lhe ofertar, um curso de APH, que é atendimento próspectacular, socorrista completo, onde você vai ter condições de aperfeiçoar melhor, mas ainda isso que está embutido, né, na sua personalidade de socorrista. Eu, de imediato, né, já observei que você tem esse perfil, espero que você aceita de coração, e vamos embora estudar, vamos se capacitar pra poder mais ajudar. E aí, Esdras. Olá, Esdras. Topo. Eu venho aqui dizer a Anny, né, que é a senhora Anny, que eu aceito o convite dela. O adolescente ficou super animado com a ideia de aprender algo novo em 2023, e se sentir ainda mais capacitado pra salvar outras vidas, se assim for preciso. Eu sempre tive a vontade de ajudar o próximo. Como ela disse no vídeo, meu instinto, né. E assim, no caso aí de Nicole, eu não tinha capacitação, mas ela está me oferecendo. E com esta capacitação que ela está me oferecendo, eu ainda quero e ainda talvez possa estar ajudando algumas pessoas a mais nesse caminho que eu vou percorrer na minha vida. Então, que 2023 venha com essa capacitação, venha com tudo. É, vamos lá, tá meu foco, minha dedicação, e vamos pra frente. E aí Inscreva-se E aí E aí E aí E aí